Música 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 . . . . . . . tudo obrigado nós estamos agora esconder International um e O então يعrei se se o dia falo, ele faz o tempo fa, eu não posso dir石al das novas. O que não vai fazer isso porque não, talvez seja feliz. Tudo bem, antes eu faço isso porque para fazer um dia, eu não posso fazer isso porque eu não tenho a experiência de Berdoa. Mas pessoas que para fazer isso, eu não tenho que fazer isso, mas eu não tenho que fazer isso porque eu não consegui fazer isso. Na verdade, o que eu faço agora, eu faço isso porque é umbro na verdadeiro jeito. Então, não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? E aí E aí E aí Muito obrigado, muito obrigado. ele não se lembra de economia, ele não se lembra de fazer uma empresa diferente do mundo. Então, a gente tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Não, 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 não. E aí, o que é isso? e aí E aí, o que é isso? E aí, você vai fazer isso? um 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 Entrevê-cum. Entrevê-cum. Nú, nao, a gente sabe que é um famoso la questão. Ele sabe que é um 심ar. Ele sabe que há uma resistência no Brasil. Se dizem que há uma resistência, você sabe que é tudo negativo. Você precisa da sua origem. Você espera que você está feliz. Você vê que é umaso. Só que você vê que você tem um aumento. Fazia um aumento decimento, o vlogagem, 1 e 3 E 8 revisits muito com. Imoos, eu falo. Eu tenho um tempo. Eu não sei, ози eu falo. Eu falei isso. Mas se você conseguiu teorias, seus amigos, só estão estudando. Eu tenho um muito bom. Eu fiz a primeira coisa a primeira coisa. Eu tenho ela foi de um vergonha. É verdade, ela foi a primeira coisa. Eu acho que Agora não há mais uma pessoa que não tem, só que ela não tem problema. O que é o que é? Como a gente já chegou na YouTube, a gente já está fazendo. Não tem que irmos inspirar. Não tem que irmos explorar. Tem que irmos liderar. Bem, a gente não tem um grande informe de que é um bom. Mas isso é uma pessoa que não tem um social media influencer, um social media, um social media creator, de ter um hoje, Não se vai maisukar, assim que eles estão tomando. Então, o que ele vai fazer é precisa de um imbrão. Uma mesma coisa por isso o que é a mídia que foi que eu fiz esse tipo de lifestyle. Nós vamos fazer uma nossa criação de um vídeo. e aí innor primeiro tempo, ela começou a passar por um dia e ela começa a fazer. A gente começou a passar por um dia seguinte. Quando eles começam a fazer um dia seguinte, ela consegue fazer um dia seguinte, isso vai todo o dia seguinte. Agora, ela está se ro 85. Então, ela está se rovete. Mas quando eles começaram a fazer um dia seguinte, Então, a gente tem que fazer isso. As pessoas nãoram quemam, mas não tem um ponto deido. E não tem um ponto deido bem. E é ouvindo um motivo, o que elas estão me torcendo? Sim, a gente tornando bem. Por isso não há grande. Mas eles não têm um ponto deido no сожалению. Não há nada contra o négative. Vamos com esse desafio mais, mas seyorum no seu ajudo. Se não tem um do que, depois se derrindo, assim não há muito, não há muito, A desculpa falando, não está seu problema. Mas, sovra vez esses anos antes, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu tenho que me ajudar a fazer uma reposição. Você não pode nos ajudar a ter dinheiro. Então, você se diz, sua alimentação alimentícia é especializada a vida dela. Você tem um desperado e atleta, você tem um despertador de um corpo positivo para facilitar. Então, ela está seemakerando, você precisa de becoming um corpo, então você está aqui um filho de um filho um filho que você está em gale. eu acho que eu não sei que não sei que ele não se 그러니까 o domino, eu acho que ele não soube. Mas o domino, eu acho que ele não se vê rar, disse que ele não vai tomar. tanto ou coisa que não era, mas alguma coisa que não era mas adicionado, mas quando a gente chama de covid-19, então a gente se tornando logo, ela vai vir com tamanho alas, ela vai vir com raiva, e as pessoas não tem tão desfixas, não se tornando, não tinha nada que na hora de manjar, ela vai vir com toda a gente, e falar que está chegando, é uma pessoa que a gente não deixa, é uma pessoa que toma mais alta, é uma pessoa que está sentindo, geralmente, a noite, Eu acho que eu vou fazer isso. eu sou um eu tive que fazer um pouco muito gancho, do trabalho a gente atendendo, eu acho que sim, mais eu não sei agora, eu tenho que fazer isso mais um pouco, mas o que eu faço acontecer depois de ter sido um gancho, eu não tive muito tempo, porque o que eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, muito feliz, eu tenho que ter passado, e eu faço uma coisa muito difícil de ter tido, eu tenho que fazer isso, o que eu estou usando, eu vi Bienvenido, mas o lugar mais é que isso não era perigoso. Não é desprezível, não é desprezível, não é difícil. Mas é isso muito difícil. E é disso que eu acho que é uma fantástica daquinha, mas são muito bora. Não é uma fantástica, mas hoje não existe. Então, eu estou vendo assim a minha vida em 18 horas, e bão eu acho que tem uma viagem que é uma tristeza, Antes de ver isso, eu assisti a uma hora que eu assisti. Eu assisti os vídeos, os conhecemos todos os vídeos, e eu conheciam isso. Eu gostei de falar, porém, que isso é o próximo que eu assisti. Então eu assisti os vídeos no dia inteiro, e eu assisti os vídeos no dia mais no dia. Então, eu assisti o vídeo, eu quero falar sobre isso. Eu me disse que o vídeo eu não gostei, porque eu não gostei de ver quem os pais, Mas ele não me deu, ele me deu. E aí, isso é muito bom que você gostou. que não deixe de fazer, não deixe de fazer isso, mas não deixe de fazer isso. Bem, finalmente o primeiro dia é o que quiser refuse a verdade, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Now, eu acho que é que eu estou fazendo aqui, eu tenho muito tempo de ver aqui, newi, nessa posição eu gostaria de ver, muito tempo de ver? Eu até penso que eu vi muito bem na minha mãe e agora quando há dia de 75 anos assiste, eu vejo muito muito bem a minha cara como o meu blog e tal onde eu tinha essa atloração, hoje eu estou muito feliz today, então eu estou bemvido, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, . . . Nelante, o que é o problema é que é que vamos fazer? É um problema nova, como que nem temos que ativar o problema de este momento. Alguém começaramos, acho nossos problemas, o nosso problema é que vai para nós fazer mais um problema. A gente vai conseguir um dinheiro e um dinheiro aooth. O que é o dinheiro? Aqui em termos, o dinheiro faz um dinheiro a 쏟. Como conseguimos, meus dinheiro a pedir muito bem, O dinheiro pode ser feito por um dinheiro que eu soar. Vamos fazer o dinheiro para o dinheiro a technically. Nós não conseguimos. E aí, o que é isso? mas não há preocupação, mas a gente quer dizer, thiso é o somo profissão e profissão, que aspectos profissões 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 profissões, Música Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.